Chefe, patinando a minha matéria. Sé que o mundo não está jogando agora. O mundo não está afimado. O mundo cheia a comprometidos apenas a virar dia. O ponto do lado de Rio de Janeiro. Encontro do lado de Rio de Janeiro. É a coisa que aconteceu. Eu vi de morar. É a coisa que aconteceu. como é já como é como é como é como é como é como é E ele como veio e eu cocô pepe nasce ta copê Seco copa Seco popa Seco popa Ele como pratica se que Conoe a boca Seco mance que Seco popa pek nasce Seco popa se que Está quiz enquadratando seu pai! Você vai jurar você. Você ia .. Você ia arrumar e não será.. Você ia arrumar, você vai arrumar, você vai pra extended family.. Não .. Você ia achar dela para mim que vá esc taiarios com você. Tchau. Obrigado por assistir! Vamos lá. Vamos, vamos lá, um... Nós vamos lá... De nada. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estão lá, o pessoal, está vendo? Ok. . Não, 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 não. Eu né? Eu vou te dizer, pra ver. Énão. Eu sou o que você tá fazendo aqui, amigas. Te apologize por isso. Ele vai te dizer com a sua frente, para não. Temos que ver quem está aqui. Eu vou ficar aqui na minha vida. Eu não sei, né? Não tenho nada de cumprimento. Eu não entendo que o resto está sentado, não lembro. Você está tando de rir. Eu não entendo. Você não estivesse comagando joven? Eu não entendo, mas quando você está sentado, eu não sei se atendo. Se você quiser alguma coisa, ela está direita. Ei, boy! Vai poder voltar. Você não tem nada de rir. Você não tem nada, éaging? Não tem nada de rir. Eu não tenho nada de rir. Sim! Você não tem nada? Você não sabe como se torne eles, mas você tem que fazer a vida! Você não sabe como se torne ele? Você não sabe como se torne ele. Você não sabe como se torne ele? Você não sabe como se torne ele. É como se torne ele. Eu não sei como se torne ele. Vai ser um pouco mais queira. Vamos fazer isso. Nosso? E aí Esa é telefona. Éparece eu não vou por não ir à casa. Vou até aí. Não entende tudo, não vou? É mesmo o dia a marca. É isso aí, né? É uma aqui que é a ele. Quem vai vir? É isso aí? Vamos a ficar aqui. Eu quero que eles viram na casa. Ae, ae, Eu digo, Eu digo, O que é que é isso? José, Bom, Eu venho? Eu digo, Eu digo, Eu digo, Eu digo, Eu digo.. Eu digo... Eu digo, Toca-nos de poder! Ai, ai! – Vamos lá! – Vamos lá! – Vamos lá, podemos ir. – Vai lá nós vamos lá! – Nós vamos lá! – Não pode! Mas vamos lá! – A carima! – Não faça! – Vamos lá, a caramba te perguntar… – É assim que é a caramba que... Nós não temos ninguém. Eu não estou com essa a forma. Apenas a gente não quer fazer o trabalho. Não quer a gente ver. Eu não deixo com essa. Eu estou com a vida! Eu não posso fazer nada. Você é só pra fazer. É isso aqui? Manguro. Elas tuas reforçam. Não, e não é a��a. Não, não foi. Tá louco. É o que? Só logo. Que isso te cherica. Cô, não é? Seu ámãe, você pegou assim que não é de um homem. Olha aello que tem que pegar, você aquilo. Ah, mamãe! Põe, não dá nada. Onze o fogo. Eu não tenho que ver isso. Porque o filho foi a rola. É o irmão, mãe que eu vou fugir. Vamos lá! Vamos lá para você. Vocês devem ter um sorriso para ela. Por que você pagar para ela para ela? O que é isso? Eu falo, por que você está vivendo? Por que você está vivendo? Você está vivendo! Eu venho eu te evitando muito bem. Você tem que dormir dentro do seu corpo. Os meus amigos estão vivendo sempre no peo. Eu venho vindo para ficar muito. Eu não estou vivendo! Vamos. Cuidado. Você não é mais fácil? Você está vivendo! O que é que você vai estar jogando? Você não vai porque não vai ser desculpe dos neve. Desculpe, se você à volta do outro lado, se você ao invés de você, pois você não vai ficar de nada. E o que vai acontecer? Não vai ficar de nada. O que vai ser que vai acontecer? Você vai viver. É uma coisa que eu faço, mas não vou fazer aida! É isso aí? Não, não é? Que tal! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.